Nessa aula nós vamos entender sobre localização das cordas soltas no braço do violão, ou seja, vamos aprender a olhar a partitura e saber onde fica aquela corda. Nesse primeiro momento, vamos memorizar as cordas soltas do violão, como vocês estão vendo nessa figura. Para que não haja dúvidas, irei mostrar as cordas soltas no violão. Aqui a gente tem as cordas soltas, mi, si, sol, ré, lá e mi, que conta de baixo para cima. Nessa figura temos a localização de cada corda na partitura. Procurem memorizar onde fica cada nota, linha e espaço. Em seguida faremos alguns exercícios para memorizar melhor o que foi explicado. Nesse exercício a gente vai trabalhar as três primeiras cordas, cordas soltas. Vamos trabalhar IMA, seguindo a partitura aqui embaixo. Repitam várias vezes para que vocês memorizem mecanicamente. A gente vai deixar o polegar apoiado na quarta corda para também auxiliar na postura. E aí Outro exercício alternando os três dedos. E aí Amém. Amém.